Yeah, yeah, reme a gás e novamente eu tô tipo suco na Fala no meu pente, nada cê vai arrumar Se de santo, pit pit, saria tá quente Esse jujo te socoda, mano, cê não vai pegar Isso agora há muita diferença entre mim e você E de agora é porque eu sou o chefão Você lutou bem, eu não vou esquecer Eu tô satisfatório, eu não sei no chão Mesmo 6, as puderam ver O cote do marrora, ganhei a retagação Eu venci você porque eu sou o rei da paixão Seu dedo surico, como Alice, o Chino, vai chila O cara de baixo é o melhor que o Grisame Ou você sabe o fim, o ápice da esboação É como um santo, uma, uma, lembrando Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Esse templo na cena do caos Que é o que chegou, não tá satisfeito Diversos braços e olhos, eu sei que é bizarro Todos me conhecem como monstros do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram A busca mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo, tô rindo dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do quadro que o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem custo aí, meu dedo aí, eu sou pute Eu não vou recepidávulo, amigo, me fugitudo Eu tô chávulo, tô tripado, cada vez eu tô mais impuro Dez sombras ao meu favor, é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu alô Chique gangue, o corte é lançado, o corpo do goste da pane Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho, sei que eu tô além da sua percepção Eu sou o maior, eu sei Tô por na rua, mas sem perdão E olha pra cima, eu ampliei minha expansão Ele olha, ele é real, ele é bigzão Eu sou o rei da maldição E pra nessa gravidade, eu sou islã Meio de gerar, um meteoro, eu tô tancando Jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general é uma voraga, no peito é expansão do mar Eu não sou seu asprezer, você tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do good, entendeu? Parando no lado roxo, eu sou o maior e na de ouro E nesse relo dispensou, pra mim tá claro quem venceu A gícima horária, mete e me dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava, e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono Repara na feição, eu sou o chefão Sempre sem infinito, tete a tete, eu saí na mão É pensão que tava ganha, e tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da opção Tudo do sulico, como a missus, chino, vacilado Tudo de baixo, melhor que conversar, mim Você sabe o fim, o ábice da expansão É o meu sangue, o amor, o amor Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Você declara a cena do raio Eu que chegamos nessa direção Diversos braços e olhos, você quer visar Todos me conhecem como um moto do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram A busca mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Ranque o carreiro dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do P.A.C. do contrato, foi em vão Eu tô liberto, tem custar meu dedo aí, eu sou o putão Meu robô, você é pintáculo, meu amigo, me foi seguro Eu tô chegando, tô gripado, cada vez sou mais imbúrido Desce o braço, a nossa mão é a tropa do submundo A do fight, eu lhe faço pra derrota meu alô Yeah, 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 chique ganha Um corte avançado, o corpo do gosto da pânia Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho, sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei que eu tô além da alma, é sem perdão Nem olhar pra cima, eu ampliei minha expansão Ele olha, ele é real, ele é fiquição Eu sou rei da maldição Ele olha, ele é real, ele é fiquição Eu sou rei da maldição M&H novamente eu tô tipo suco na Fala no meu pente, nada cê vai arrumar Se diz no beat, beat, a história tá quente Esse juju, te solta, mano, cê não vai pegar Essa altura há muita diferença entre mim e você E agora é porque eu sou o chefão Você não trouxe bem, eu não vou esquecer É tão satisfatório, eu zeloço no chão Mesmo 6, as puderam ver O cote do Marjora ganha a retaliação E eu venci você porque eu sou o rei da maçã Se eu estou destruindo com a Marlice e o Chino vacila Se eu não é de baixo, é o melhor que o Grisha, me Ou você sabe o fim O ápice da expansão Resolva, santo, ama, ama, lembora Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Esse templo é a cena do caos Se você sente que é o que chega no cansa de céu Diversos braços e olhos, esse que é bizarro Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos crianças, mulheres, todos eram avos Tá mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo, tô rindo dessa dimensão Me meta, se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto que o contrato foi em vão Eu tô liberto, degustar meu dedo aí, eu sou pro teu Pelo amor, você me dá, meus amigos me fugiu Eu tô chave, eu tô tripado, cada vez eu tô mais impuro 10 sombras ao meu favor é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu alô Chique e ganho O corte é lançado, o corpo do goste da pane Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho, sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei que eu tô na rua, mas sem perdão Em olhar pra cima eu ampliei minha expansão Ele olha, ele é real, ele é figuizão Eu sou o rei da maldição Tipo nesse grosso, tá de sorrisão Meio de geral e um meteoro, eu tô tancando O jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general, uma horaga no peito, a expansão do mar Eu não sou seu, você deve, você tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do good, entendeu? Parando lá do roxo, eu sou maior e na de olho E meu de relo te expansou, pra mim tá claro quem venceu A gente, uma horaga, mete e me dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava, e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono, repara na feição Eu sou o chefão Sempre sei infinito, tete a tete, eu saí na mão Você pensou que tava ganho, tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da alçao Sendo do cilipo, como a Missuxi no vacilão Tentando o cilipo de baixo, melhor que o Grishame Você sabe o fim O ápice da expansão É só o meu sangue, o amor, o amor Minha família é diferente, o inferno na sua visão Você tem que colocar a cena do caldo Quem é o que chegando nessa direção Diversos braços e olhos, você quer pisar Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram a busca O mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo farreiro dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembrar do P.A.C. do contrato, foi em vão Eu tô liberto, tem que custar meu dedo aí, eu sou putão Eu recepidáculo, meu amigo, me foi seguro Eu tô chato, eu tô tripado, cada vez com mais de muro Desce o braço, a nossa mão é a tropa do submundo Ando fácil, eu descoço pra derrota meu alô Yeah, 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 chique e ganha Um corte avançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não é volta e te bane, yeah Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Eu sou maior, mas sem perdão Nem olha pra cima, eu roubri em minhas fãs Ah, 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 ah Ele olha, ele é real, ele é fiquizão Eu sou rei da maldição Ah, 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 ah Ela é real, ele é ficção Eu sou rei da maldição Yeah, yeah, reme a gás e novamente eu tô tipo sucona Tá lá no meu pente, nada cê vai arrumar Se diz, tá no pit pit, o sariá tá quente Esse jujo te suporta, mano, cê não vai pegar Isso agora, muita diferença entre mim e você E agora é porque eu sou o chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer Eu tô satisfatório, eu não sei no chão Me sou sítios, as puderam ver Ficou coutinho, uma hura, ganhei a retagação Que eu venci, vou achar que eu sou o rei da marchaão Seu dono esturico, como Alice, o Chino, vai se lá O cara é de baixo, é melhor que Grisha, me Você sabe o fim, o ápice da esboção É como o santo é, mamá, lembora Minha família é diferente, o inferno na suavizão Esse templo na cena do caos Que é o que chegando na sua direção Diversos braços e olhos, esse que é bizarro Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram Ambos tão mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo, tô rindo dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do quadro que o combrado foi em vão Eu tô liberto, tem custar meu dedo aí, eu tô com o teu Eu tô recebidável, os amigos me fugitam Eu tô chave, eu tô gripado, cada vez eu mais impuro Des sombras ao meu favor é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu alô Chique e ganho O corte é lançado, o corpo do gosto da pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Tô para a alma sem perdão E olha pra cima, eu ampliei minha expansão Ele olha, ele é real, ele é bigzonga Eu sou o rei da maldição Tem pano, é sincronidade, eu sorriso Meio do geral, é um meteoro, eu tô tancando Jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general é uma voraga no peito, é expansão do mar Quando eu sou seu vascadeiro, você tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do good, entendeu? Parando lá no rush, eu sou maior e na de ouro O general dispensou, pra mim tá claro quem venceu A gente marrorava, meu time dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava, e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono, repara na feição Eu sou o chefão Sempre ser infinito, tete a tete, eu saí na mão Você pensou que tava ganho, tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da... O que foi? O que foi? Tudo se limpo como a missa chino vacina Tudo de baixo, melhor que o rechame Você sabe o fim O álcool em cima da expansão Desculpa no fundo, irmão, irmão, irmão Minha família é diferente, o inferno na sua visão Você tem que olhar a cena do caos O que é o que chegou na nossa direção? Diversos braços e olhos, você quer pisar? Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram O álcool tá mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário não Anjo farreiro dessa dimensão Me meto a se pirra e deixa isso na minha mão Lembra do fac do contrato, foi em vão Eu tô liberto, tem custar meu dedo aí, eu sou o putão Eu não uso sem pintáculo, amigo, me fujiguro Eu tô chegando, tô gripado, cada vez sou mais imbúrido Desculpa da nossa mão, é a tropa do submundo A do face, eu te faço pra derrota, meu alô Chique ganha Um corte avançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Vai se retornar o suco, não volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Ultrapassei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei que eu tô mal, mas sem perdão Nem olhar pra cima, eu ampliei minha espança Ele olha, ele é real, ele é fiquição Eu sou além da maldição Ele é real, ele é fiquição Eu sou além da maldição Yeah, yeah, reme a gás e novamente eu tô tipo sucuná Tá lá no meu pente, nada cê vai arrumar Se de estar no pit pit, o sariá tá quente Esse juju te socoda, mano, cê não vai pegar Isso agora há muita diferença entre mim e você E aí, é muito de agora porque eu sou chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer É tão satisfatório, eu zelocinho no chão Mesmo 6, as puderam vir Eu venci você porque eu sou o rei da machão Seus dedos suricos, como a missa e o chino, vacilão A cara de baixo é melhor que o Groucho, homem Você sabe o fim, o abc da expansão É o amor, santo, amor, amor Lembrando que mesmo, vida é diferente O inferno na sua visão Se você tem plus na cena do caos Sempre sai, que é o que chega no nosso atingimento Diversos braços e olhos, esse que é bizarro Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram a Busca mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo, só rindo dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do quadro que o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem que custar meu dedo aí, eu sou o teu Pelotudo, sempre trago, os amigos me fugitam Eu tô chave, eu tô gripado, cada vez eu tô mais impuro Dez sombras ao meu favor, é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu alô Yeah, 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 chique, gang O corte é lançado, o corpo do Gogi da party Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho, eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei que eu sou Tô para a rua, mas sem perdão Em olhar pra cima eu ampliei minha expansão Ah, 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 ah Ele olha, ele é real, né? Fiquezão Eu sou o rei da maldição E por esse grosso da desorizão Meu dinheiro era um meteoro, eu tô dancão Quando a reina eu emana a escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono Repara na afeição Eu sou o chefão Sempre sem infinito, tete a tete, eu saí na mão Cê pensou que tava ganho, tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da alma Deixão Eu sei o que sei Se tudo do sulico, como a missus, chino, vacilão Pelo de baixo, melhor que conversar a mim Você sabe o fim O ápice da expansão É todo o santo ormão Alemão Minha família é diferente O inferno na sua visão Esse tempo é a cena do caldo Sempre sente Quem é o que chegando nessa direção Liberta os braços e olhos, você quer pisar Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram almas O mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Rande o farreiro dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto, o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem que custar meu dedo aí, eu sou o putão Pelo burro, sem pitaco, eu lamego, me foi seguro Eu tô chegando, tô tripado, cada vez com mais de muro Desce o brasil, mas o amor é a tropa do submundo A do fight é difícil pra derrota, meu amor Yeah, 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 chique e ganho Um corte avançado, o corpo do gosto da parede Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não é volta e te bane, yeah Você caiu na perdição No domínio do vilão Ultrapassei o moguém Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior do seu Eu sou maior do seu Eu sou maior, mas sem perdão Vem olhar pra cima Eu ampliei, me expulsão Ele olha, ele é real, né? Foi som, eu sou rei da maldição Ele olha, ele é real, né? É ficção Eu chorei da maldição Yeah, yeah, reme a gás e novamente eu tô tipo suco na Fala no meu pente, nada se vai arrumar Se disser no beat, beat estaria tá quente Esse jujo te suporta, mano, cê não vai pegar Isso agora, muita diferença entre mim e você E agora é porque eu sou chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer É tão satisfatório, eu não sei no chão Nem seus sexos as puderam ver Do caute de uma hura que é a retagação E eu venci você porque eu sou o rei da machão Seus dedos te limpo, como a Bicestino, vai te lá O cara de baixo é o melhor que o Grinchamim Ou você sabe o fim, o abc se dá espaçam Resolvou, santuou, mamã, lembrou Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Esse templo é a cena do caos Espaço pra derrota, meu amor Chique gangue, o corte é lançado O corpo do gojo da pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Tô pra na rua, mas sem perdão E olha pra cima, eu ampliei minha expansão Ele olha, ele é real, né? Que visão, eu sou o rei da maldição E parecem grossidade, eu sorriso Meio de gerar e um meteoro, eu tô tancando Jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general, uma horária, não pinta a expansão do mar Quando eu sou seu vaso perdendo, você tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do Gucci, entendeu? Vagando o lado roxo, eu sou maior e na de olho E meu de gelo te esforçou, pra mim tá claro quem venceu A gente, uma horária, mete e me dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava E nem cansava, mas morreu Ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmantelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono, repara na feição Eu sou o chefão Sempre sei infinito, tete a tete, eu saí na mão Nem pensou que tava ganho, tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da ansia Seu dedo se limpo, coma, me sentindo, vacilando Tudo de baixo, melhor que conversar, mim Você sabe o fim, o álice da expansão Eu sou o meu fã do ouro, mas morreu Minha domínia é diferente, o inferno na sua visão Esse templo é a cena do caos Sempre sei, o que é o que chegando nessa direção? Diversos braços e olhos, você quer pisar Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram Agostão, é forte, feiticeiro, nunca foi adversário Rande o varreiro dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto, o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem custar meu dedo aí, eu sou o cutão Meu orgulho, sempre taca, eu lamei como me faz seguro Quando eu chego, eu tô tripado, cada vez com mais de muro Desce o braço, mas sua mão é a tropa do submundo A do fight, eu descoço pra derrota, meu alô Chique gana Um corte avançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Eu vou levar, mas sem perdão Nem olhar pra cima Eu vou pro emissão Ele olha, ele é real, ele é piquezão Eu sou alguém da maldição Ele olha, ele é real, ele é ficção Eu sou alguém da maldição Yeah, yeah, reme a gás e novamente eu tô tipo suco na Fala no meu pente, nada cê vai arrumar Se disser no pit pit, o sariá tá quente Esse jujo te suporta, mano, cê não vai pegar Isso agora há muita diferença entre mim e você E agora é porque eu sou o chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer É tão satisfatório, eu não sei no chão Nem seus sítios, as puderam ver O corte de uma hura, ganha a retagação Eu venci você porque eu sou o rei da maldição Seu dedo sulico, como a missa e o chino, vacilão O cara é de baixo, é melhor que o richame Ou você sabe o fim O abc da expansão É tão bom, santo, amado, amado, amado Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Esse teclos na cena do caos Que é o que chega no caça de sessão Diversos braços e olhos, esse que é bizarro Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos crianças, mulheres, todos eram a busca mais forte Feiticeiro, nunca foi adversário Anjo tá rindo dessa dimensão Me meta se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do quadro que o contrato foi em vão Tô liberto o degustar, meu dedo aí, eu sou o puteiro Eu não fui, eu sempre trago, eu lamego, eu me fujo de tudo Eu tô chave, eu tô gripado, cada vez eu tô mais impuro Pés sombras ao meu favor, é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu alô Yeah, 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 chique gangue O corte é lançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não é volta e te bane, yeah, yeah Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu ultrapassei o mogan, eu sei que eu tô além Da sua percepção Eu sou o maior, eu sei Tô pra na rua, mas sem perdão E olha pra cima, eu ampliei minha expansão Ah, 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 ah Ele olha, ele é real, né? Fiquezão Eu sou o rei da maldição E pra nessa gravidade, eu sou risal Eu solto medo de gerar e um meteoro, eu tô tancando Jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general é uma voraga no peito da expansão do mar Eu não sou seu vaso é leve, só tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do good, entendeu? Parando mais o rush, eu sou maior e na de olho E nesse relo dispossou pra mim, tá claro quem venceu A gícima horária, mete e me dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara aquele que te intimendava E tu falava que ganhava e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono, repara na afeição Eu sou o chefão Sempre sem infinito, tete a tete, eu saí na mão É pensão que tava ganha e tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da afeição Que eu disse Tudo do sulico, como a missa e o chino vacilando Tudo de baixo, o melhor que conversa a mim Você sabe o fim, o abc da expansão É como o sangue, o amor, o amor, o amor Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Esse tempo é a cena do caos Sempre sem O que chegaram na sua direção Diversos braços e olhos, eu sei que é bizarro Todos me conhecem como um moto do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram amostão O mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário não Ranque o carreiro dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto, o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem que custar meu dedo aí, eu sou o putão Primeiro eu fui ser pitaco, eu lamei gome, foi seguro Eu dou charme, eu tô brincado, cada vez sou mais duro Desce o braço, a nossa mão é a tropa do submundo Ai do pacto, eu lhe faço pra derrota meu alô Yeah, 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 chique ganha Um corte avançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Vai se retornar o suco, não volta e te bane, yeah, yeah Você caiu na perdição No domínio do vilão Ultrapassei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou o maior, eu sei Tô com a alma sem perdão Não olha pra cima Eu confio em responsão Ah-a-a-a-a-a-a-a-a Ele olha Ele é real, né, figuizão Eu sou o rei da maldição Ah-a-a-a-a-a-a-a-a-o Ele é real, né, figuizão Eu sou o rei da maldição Yeah, yeah, reme a gás e novamente eu tô tipo suco na Fala no meu pente, nada cê vai arrumar Se diz lá no beat, beat, o sariá tá quente Esse jujo te suco, boda, mano, cê não vai pegar Isso agora há muita diferença entre mim e você Tudo de agora é porque eu sou o chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer Eu tô satisfatório, eu não sei no chão Nem seus sítios, as puderam ver O cote de uma hura que é a retagação Eu venci você porque eu sou o rei da marxão Seu Deus do sulico, como Alice o Chino, vacilando Debaixo, melhor que Grisha, ou você sabe o fim? O abc se dá espação É como o santo, o amor, o amor, o amor Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Esse templo é a cena do calor Gente, que é o que chegou, não é sua decisão Diversos braços e olhos, eu sei que é bizarro Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram A busca mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo, tô rindo dessa dimensão Me meto, se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pato, que o combrado foi em vão Eu tô liberto, tem que custar meu dedo aí, eu sou putão Eu tô recepidado, os amigos me fugitam Eu tô chave, eu tô tripado, cada vez eu tô mais impuro Tem sombras ao meu favor, é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu alô Chique gangue, o corte é lançado, o corpo do goste da pane Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho, eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei que eu tô na rua, mas sempre não Ei, olha pra cima, eu ampliei minha expansão Ah, 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 rei de óleo, ele é real, ele é fixão Eu sou o rei da maldição E parecem grosso, eu sou risado Eu tô com medo de herói, um meteoro, eu tô tancando Jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general é uma horaga no peito, a expansão do mar Eu não sou seu asprezeiro, o céu tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do good, entendeu? Parando mais o rush, eu sou maior e na de olho E meu dinheiro não dispostou, pra mim tá claro quem venceu Agir de uma horária, mete e me dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono, repara Eu sou o chefão, sempre sem infinito Tete a tete, eu saí na mão Você pensou que tava ganha e tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da ação Escutando o suripo, como a missus chino Vacilando, tudo debaixo, melhor que conversar Você sabe o fim, o ápice da expansão Eu sou o meu irmão, alemão Minha domínia é diferente, o inferno na sua visão Esse tempo é a cena do caos Sempre sente Quem é o que chegando nessa direção? Diversos braços e olhos, você quer cristal Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram almas Tão mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Rangue o farreiro dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto, o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem custar meu dedo aí, eu sou o putão Meu orgulho, sem pitágoras, meu amigo, me foi seguro Eu tô chegando, tô tripado, cada vez com mais de muro Desce o brasil, a noite a mão é a tropa do submundo A do pacto, eu lhe faço pra derrota, meu amor Yeah, 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 chique e ganha Um corte almoçado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Ultrapassei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou o maior, eu sei Eu sou o maior, eu sei Eu sou o maior, eu sei o maior, mas sem perdão Nem olhar pra cima, eu ampliei me expulsar Ele olha, ele é real, ele é fiquição Eu sou o rei da maldição Ele olha, ele é real, ele é fiquição Eu sou o rei da maldição Yeah, yeah, reme a gás e novamente eu tô tipo suco na Fala no meu pente, nada se vai arrumar Se desano, pinte, pinte, saria, tá quente Esse jujo, sou poda, mano, cê não vai pegar Isso agora há muita diferença entre mim e você Muito de agora porque eu sou o chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer É tão satisfatório, eu não sei no chão Nesses ciclos, as puderam ver O bocote de uma hura, eu ganhei a retaliação Eu venci você, porque eu sou o rei da maldição Seu dedo surifo, como abisso, chino, vacilão Seu dedo surifo, como abisso, chino, vacilão Seu dedo baixo, é o melhor que gris, chame Você sabe o fim, o abc da expansão É tão bom, santo, amado, amado, amado Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Esse templo é a cena do caldo Seu dedo, que é o que chega no canto de tensão Diversos braços e olhos, esse que é bizarro Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram A busca mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo, tô rindo dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do fato que o cumbado foi em vão Eu tô liberto, degustar meu dedo aí, eu sou o teu Peloto recepidável, os amigos me fugiram Eu tô chave, eu tô gripado, cada vez eu sou mais impuro Dez sombras ao meu favor, é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu alô Yeah, 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 chique, gang O corte é lançado, o corpo do gosto da pare Lá pela metade não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não volta e te bane, yeah, yeah Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho, eu sei que eu tô Além da sua percepção Eu sou o maior, eu sei Tô fora, não vai ser invernão Nem olhar pra cima, eu ampliei minha expansão Ah, 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 ah Ele olha, ele é real, né? Que exalta, eu sou o rei da maldição Tem pano nesse grosso da desorizão Meio de geral e um meteoro, eu tô tancando Jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general Marroraga no peito é a expansão do mar Eu não sou seu bastante leve, você tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do good, entendeu? Nem eu, mas o rush eu sou o maior e na de hoje E nem do relo de expansão, pra mim tá claro quem venceu Agir de Marroraga, mete e me dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava E nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono Repara na feição, eu sou o chefão Sempre sem infinito, tete a tete, eu saí na mão Nem pensou que tava ganho, tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem venceu foi o rei da ação Sentado do sulico, como a missa e o chino vacilado Tudo debaixo, melhor que o rechame Você sabe o fim, o abc da expansão É como eu sou do amor, amor, amor Minha família é diferente, o inferno na sua visão Esse templo é a cena do caos E eu que chegando nessa direção Diversos brasileiros, você quer visar Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram a busca O mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Rangue o farreiro dessa dimensão Me meto a se pirra e deixa isso na minha mão Lembra do pacto, o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem custar meu dedo aí, eu sou o putão Eu recebi ptáculo, amigo, me foi seguro Eu gostei, eu tô gripado, cada vez com marrimuro Desce o braço, a nossa mão é a tropa do submundo A do face, eu lhe faço pra derrota, meu alô Yeah, 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 chique gana O corte é lançado, o corpo do gosto da pânia Tá pela metade, não tem volta, não se engane Vai ter retorno ao suco, não volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Ultrapassei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei que eu tô mal, mas sem perdão Em olhar pra cima, eu ampliei minhas passas Ele olha, ele é real, ele é fiquição Eu sou rei da maldição Ele é real, ele é fiquição Eu sou rei da maldição E agora é porque eu sou o chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer É tão satisfatório, zeloce no chão Nem seus sítios, nós puderam ver O caute do marro, eu aguento a retagação Eu venci você porque eu sou o rei da maçã Seus dedos se limpo, como a missa, o chino, a chile A cara de baixo é melhor que o chame Ou você sabe o fim, o ápice da espação É tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, é diferente O inferno na sua visão Você tem que olhar a cena do caos Que é o que chegou na sua direção Diversos braços e olhos, esse que é bizarro Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos crianças, mulheres, todos eram A busca mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo tá rindo dessa dimensão Me meta, se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do quadro que o contrato foi em vão Eu tô liberto, degustar meu dedo aí, eu sou o teu Pelo amor, eu sempre trago, os amigos me fugitam Eu tô chave, eu tô gripado, cada vez eu tô mais impuro Dez sombras ao meu favor, é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota meu alô Yeah, 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 chique ganho O corte é lançado, o corpo do goji da pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho, eu sei que eu tô Além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Tô para a alma, é sem perdão Ei, olha pra cima, eu ampliei minha expansão Ele olha, ele é real, né, bigzão Eu sou o rei da maldição E por esse grosso, eu sou o rei da maldição Meu de gerais, o meteoro, eu tô dancando Jogo, a fim do jogo, porra, eu tô te solando O general, uma voraga, no peito, a expansão do mar Eu não sou seu, você deve, você tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do goji, entendeu? Parando, mas o rush, eu sou maior e na de hoje Meu de gerais não dispensou, pra mim tá claro quem venceu A gente marrorava, mete e me dispara Que atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava, e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono Repara na afeição Eu sou o chefão Sempre ser infinito, tete a tete, eu saí na mão Você pensou que tava ganho, tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da maldição Eu sei o que sei Estudo do sulico, como a missa e o chino vacilão Pela metade, de baixo, o melhor que conversar Você sabe o fim O ápice da expansão É como o santo, o irmão, o alemão Minha família é diferente, o inferno na sua visão Esse templo é a cena do caos Sempre tente Quem é o que chegando na sua direção? Diversos braços e olhos, eu sei que é de sal Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram a busca Mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Rande o farreiro dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto, o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem custa meu dedo aí, eu sou putão Meu orgulho, sempre dago, lamego, me foi seguro Meu orgulho, sempre dago, lamego, me foi seguro Meu orgulho, eu tô tripado, cada vez com mais de muro Desce o braço, a mão é a tropa do submundo A do fight, eu despeço pra derrota, meu amor Yeah, 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 chique ganha Um corte avançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Eu vou narrar, mas sem perdão Nem olhar pra cima Eu ampliei minha expansão Ele olha, ele é real, ele é figzão Eu sou rindo, a maldição A lenda é real, ele é figzão Eu sou rindo, a maldição Yeah, yeah, rei minha gás e novamente eu tô tipo suco ou não Fala no meu pente, nada se vai arrumar Se de estar no beat, beat, estaria até quente Esse jujo te suporta, mano, cê não vai pegar Isso agora há muita diferença entre mim e você E agora é porque eu sou chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer É tão satisfatório, eu não sei no chão Nem seus sítios, as puderam ver Tô caudindo uma hura, ganhei a retagação Eu venci você porque eu sou o rei da maçã Que o que se usa do sulico, como a missa xinuáxilé O cara de baixo, melhor que o richame Você sabe o fim O ápice da expansão É tão ruim, santo, arma, arma, lembra, noite Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Esse templo é a cena do caô Sempre sente, que é o que chega no meu sotinho Diversos braços e olhos, esse que é bizarro Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram A busca mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo, tô rindo dessa dimensão Me meta, se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do quadro, que o contrato foi em vão Eu tô liberto, degustar meu dedo aí, eu sou o teu Eu não tô recepidável, meu amigo me fugiu do Eu tô chave, eu tô gripado, cada vez eu tô mais impuro Desse sombras ao meu favor, é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu alô Chique e ganho O corte é lançado, o corpo do gosto da pare Apela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapasso e rumo ganho, eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Nem o tal do gude, entendeu? Parando mais o ruxo, eu sou maior e na de ouro E meu de gelo dispensou pra mim, tá claro quem venceu Agente e me dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana escuridão Esmantelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono, repara na feição Eu sou o chefão Sempre sem infinito, tete a tete, eu saí na mão Cê pensou que tava ganha e tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da ação Que eu quis ser? Sinto do sulico, como a Missuxi no Vagilão Tudo debaixo, melhor que conversar, mim Você sabe o fim, o álcool e se dá expansão É como o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo E a família é diferente, o inferno na sua visão Esse tempo é a cena do carro Sempre sente, o que é chegando na sua direção Diversos braços e olhos, você quer pisar Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram alvos Tão mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo varreiro dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto, o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem custar meu dedo aí, eu sou putão Primeiro burro, recepidáculo, amigo, me faz seguro Eu dou charme, eu tô tripado, cada vez sou mais emburo Desce o braço, a nossa mão é a tropa do submundo A do pacto, eu descoço pra derrota meu alô Chique ganha Um corte avançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Vai se retornar o suco, não volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei que Vou levar, mas sem perdão Nem olhar pra cima Eu amplio em minha expansão Ah, 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 ah Ele olha, ele é real, ele é fiquizão Eu sou rei da maldição Ah, 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 ah Ele é real, ele é ficção Eu sou rei da maldição Yeah, yeah Remagazinho novamente, eu tô tipo sucona Fala no meu pente, nada cê vai arrumar Se disser no pit pit, o saria tá quente Esse juiz eu te suporto, mano, cê não vai pegar Isso agora há muita diferença entre mim e você E agora é porque eu sou chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer É tão satisfatório, eu sei no chão Mesmo 6, as puderam ver O caute de uma hura, ganhei a retagação Eu venci você, porque eu sou rei da maldição Eu venci você, porque eu sou rei da maldição Eu venci você, porque eu sou rei da maldição Se os dedos turísticos, como a bicha e o chino Vagilão, a bicha de baixo é o melhor que o Grishame Ou você sabe o fim, o ápice da espação É como o santo ar, mamã, lembrou noite Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Você tem close na cena do caos Que é o que chegou na sua direção Diversos braços e olhos, esse que é bizarro Todos me conhecem como monstros do passado Há mil anos crianças, mulheres, todos eram a buscar mais forte Feiticeiro, nunca foi adversário Anjo tá rindo dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do quadro que o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem custo aí meu dedo aí, eu sou coteu Pelotor, recepidável, já bego me fugitudo Eu tô chá, eu tô tripado, cara, eu tô mais impuro Pés sombras ao meu favor, é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota meu alô Chique ganho O corte é lançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho, sei que eu tô além da sua percepção Eu sou o maior e eu sei Tô pra na rua, mas sem perdão Ei, olha pra cima, eu ampliei minha expansão Ah, 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 ah Ele olha, ele é real, né? Fiquezão Eu sou o rei da maldição Me parecem grossidade, eu sou islã Meio de geral e um meteoro, eu tô tancando Jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general é uma horrega no peito da expansão do mar Eu não sou seu, você leva, você tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do good, entendeu? Parando lá do rush, eu sou o maior e na de olho E nesse relo dispossou pra mim, tá claro quem venceu A gícima horária, mete e me dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono Repara na afeição Eu sou o chefão Sempre sou infinito, tete a tete, eu saí na mão Nem pensou que tava ganha e tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da afeição Estudando o filipo, como a missus chino, vai chileiro Tudo de baixo, melhor que conversar, vem Você sabe o fim do abc da expansão Você sabe o que eu sou do outro? Má, mal, violente Mesmo milho é diferente, o inferno na sua visão Se declara cena do caos O que é o que chegaram da sua direção? Diversos braços e olhos você quer visão Todos me conhecem como um moto do passado Há mil anos crianças, mulheres, todos eram a bustão Mas forte, feiticeiro, nunca foi adversário Rangue o carreiro dessa dimensão Me meta se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto e do contrato foi em vão Eu tô liberto, tem custar meu dedo aí, eu sou putão Pelo amor, você é pitaco, ele é um amigo, me foi seguro Eu dou charme, eu tô gripado, cada vez com mais de muro Desce o braço, mas o amor é a tropa do submundo Ardo o fight, eu descoço pra derrota meu alô Yeah, 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 chique e ganha Um corte avançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei que eu tô mal, mas sem perdão Nem olhar pra cima, eu vou pro em expansão Ele olha, ele é real, ele é fiquizão Eu sou rei da maldição Ele olha, ele é real, ele é fiquizão Eu sou rei da maldição Yeah, yeah, reme a gás e novamente eu tô tipo suco na Fala no meu pente, nada cê vai arrumar Se disser no beat, beat, o sariá tá quente Isso, 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 porra, mano, cê não vai pegar Isso agora há muita diferença entre mim e você E agora é porque eu sou chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer Eu tô satisfatório, eu não sei no chão Nem seus sítios, as puderam ver O cote do Mahora, que é a retagação Eu venci, vou achar, porque eu sou o rei da marchaão Seus dedos se limpo, como a missa e o chino vacilão Seu lado de baixo, melhor que o Grisha, ou você sabe o fim O ápice da expansão Resolva o santo, amá, amá, lembora Meu domínio é diferente, o inferno na sua visão Esse templo é a cena do caos Que é o que chegou, não é sua decisão Diversos braços e olhos, eu sei que é bizarro Todos me conhecem como outros do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram A busca mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário O anjo tá rindo dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pato que o combrado foi em vão Eu tô liberto, tem que custar meu dedo aí, eu tô com o tempo Eu tô recepidado, meu amigo me fugitou Eu tô chato, eu tô tripado, cada vez eu tô mais impuro Tem sombras ao meu favor É a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu alô Chique gangue O corte é lançado, o corpo do goste da pane Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu ultrapassei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Tô para a alma sem perdão Em olhar pra cima eu ampliei minha expansão Ah, 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 ah Ele olha, ele é real, ele é bigzão Eu sou o rei da maldição E para esse grosso, tá de sorrisão Meio de geral e um meteoro, eu tô tancando Jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general Marroraga no peito, a expansão do mar Eu não sou seu, você deve soltar sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do good, entendeu? Parou no lado roxo, eu sou maior e na de hoje E meu de relo te esforçou, pra mim tá claro quem venceu A gente Marroraga, mete e me dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava, e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emano a escuridão Esmantelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono, repara na feição Eu sou o chefão, sempre sei infinito Tete a tete, eu saí na mão Nem pensou que tava ganha, e tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da maldição Que eu quis ser? Sentando se limpo, como a missus chino, vacilando Debaixo, melhor que conversar a mim, você sabe o fim O ápice da expansão Eu sou todo santo, ormão, mal e morante Minha família é diferente, o inferno na sua visão Esse tempo já cena do caldo Sempre sente, o que é o que chegando na sua direção Diversos braços e olhos, você quer pisar Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram amos Tão mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo tá rindo dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do fac do contrato, foi em vão Eu tô liberto, tem que custar meu dedo aí, eu sou o putão Meu orgulho, sempre dago, lamego, me foi seguro Eu gostei, eu tô gripado, cada vez com mais de muro Desce o braço, amor, seu amor é a tropa do submundo A do face é o espaço pra derrota, meu amor Yeah, 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 chique ganha Um corte avançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Vai se retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Ultrapassei o meu ganho, eu sei que eu tô Além da sua percepção Eu sou maior Eu sei que eu vou levar Mas sem perdão Nem olha pra cima Eu ampliei minha expansão Ah, 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 ah Ele olha, ele é real Ele é virguizão Eu sou o rei da maldição Ah, 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 ah A lei da real É fiquição Eu sou o rei da maldição 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 As puderam ver Eu estou com o rei da maldição Eu sou o rei da maldição Eu sou o rei da maldição Seu teu discurismo Como a lixa, o chino, o chino Aff, o chino com o chino do chino Diversos braços e olhos, esse que é bizarro Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram A busca mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo, tô rindo dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto com o grado, foi em vão Eu tô liberto, tem que gostar, meu dedo aí, eu sou o teu Pelotor, recepidável, os amigos me fugiram Eu tô chave, eu tô gripado, cada vez eu mais impuro Descombrado ao meu favor, é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu aluno Yeah, 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 chique gang O corte é lançado, o corpo do gosto da pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho, eu sei que eu tô Além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Tô para roubar sem perdão Em olhar pra cima, eu ampliei minha expansão Ah, 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 ah Ele olha, ele é real, né? Fica em solta, eu sou o rei da maldição E por nesse grosso da desorizão Meio do geral é um meteoro, eu tô dancando Jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general Marroraga no peito é expansão do mar Quando eu sou seu atendendo, cê tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do good, entendeu? Falando no lado roxo, eu sou maior e na de ouro E meu do geral dispensou, pra mim tá claro quem venceu A gente marroraga, mete e me dispara Eu atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono Repara na feição, eu sou o chefão Sempre sei infinito, tete a tete, eu saí na mão Cê pensou que tava ganho, tá estirado no chão Pela metade decepção Quem pensou foi o rei da ameaça O que eu quis dizer? Sinto do sulico, como a missa chino, vai chila O cara de baixo, melhor que o rechame Você sabe o fim do abc da expansão Eu sou o meu fã, meu amor, meu amor Minha família é diferente, o inferno na sua visão Você declara a cena do caos O que é o que é chegando nessa direção? Diversos braços e olhos, eu sei que é vital Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram a busca Mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo varreiro dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do P.A.C. do contrato, foi em vão Eu tô liberto, tem custa meu dedo aí, eu sou putão Meu orgulho, sempre dago, meu amigo, me foi seguro Eu dou chá, eu tô tripado, cada vez sou mais impuro Desço o braço, a nossa mão é a tropa do submundo A do P.A.C. eu lhe faço pra derruta, meu amor Chique ganha, um corte avançado, o corpo do gosto da pane Dá pela metade, não tem volta, não se engane Vai se retornar o suco, não volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Ultrapassei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Eu vou levar, mas sem perdão É olhar pra cima, eu amplio e me espaçam Ele olha, ele é real, ele é verguizão Eu sou rei da maldição Ele é real, ele é ficção Eu sou rei da maldição Yeah, yeah, reme a gás e novamente eu tô tipo suco na Fala no meu pente, nada cê vai arrumar Se disser no pit, pit, saria tá quente Isso é justo, isso é poda, mano, cê não vai pegar Isso agora há muita diferença entre mim e você E agora é porque eu sou chefão Você não tô bem, eu não vou esquecer Eu tô satisfatório, zelocinho no chão Mesmo 6, as puderam vir Tô caudindo uma hura, ganha a retagação Eu venci você porque eu sou rei da maldição Que o que é? Seus dedos te limpo, como a missa xixi no rachilão Seus dedos te limpo, como a missa xixi no rachilão Seus dedos te limpo, como a missa xixi no rachilão Você sabe o fim, o ápice da espação Eu sou um santo amado, lembora Mesmo a vida é diferente, o inferno na sua visão Esse teclor na cena do caos Que é o que chegou na sua direção Diversos braços e olhos, esse que é bizarro Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram avos Tão mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Onde eu tô rindo dessa dimensão? Me meto a se pirra e deixa isso na minha mão Lembra do pacto que o contrato foi em vão Eu tô liberto, degustar meu dedo aí, eu sou o teu Pelo amor, eu sempre trago, meu amigo, me fugitudo Eu tô chave, eu tô tripado, cada vez eu mais impuro Desse um braço ao meu favor, é a tropa do submundo Ando fatiando espaço pra derrota, meu amor Chique gangue, o corte é lançado, o corpo do goste da pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas sem retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição, no domínio do vilão Eu trapacei o meu ganho, eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei que eu tô para a alma sem perdão Em olhar pra cima eu ampliei minha expansão Ah, 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 hein leola, ele é real né Eu sou o rei da maldição E por esse grosso da desorizão Meio de herói, um meteoro, eu tô tancando Jogo é fim do jogo, porra, eu tô te solando O general Marroraga no peito é expansão do mar Eu não sou seu ascendente, você tá sempre no controle Agora eu tô no toque, nem o tal do good, entendeu? Falei no lado russo, eu sou maior e na de hoje Meu dinheiro não te expansou, pra mim tá claro quem venceu A gente Marroraga, mete e me dispara Que atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimitava E tu falava que ganhava E nem cansava, mas morreu Ou será que não? Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmatelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono, repara na feição Eu sou o chefão Sempre sei infinito, tete a tete, eu saí na mão Cê pensou que tava ganha e tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da alma Deixão Certo do sulico, como a missus chino, vacilão Debaixo, melhor que conversar a mim, você sabe o fim O ápice da expansão Desculpa do santo ormã Demorante Minha família é diferente O inferno na sua visão Esse tempo já acionado o caldo Sempre sei O que é o que chegando nessa direção Diversos braços e olhos, você quer pisar Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos crianças, mulheres, todos eram ambos Tão mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Rande o farreiro dessa dimensão O imeto se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto, o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem custar meu dedo aí, eu sou o putão Era o burro, sempre dago, lamego, me foi seguro Eu gostei, eu tô gripado, cada vez com mais de muro Desço praza, mas o amor é a tropa do submundo A do fight é o espaço pra derrota, meu alô Chique e ganha Um corte avançado, o corpo do gol está pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Mas se retornar o suco, não é volta e te bane Você caiu na perdição No domínio do vilão Ultrapassei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou maior, eu sei Vou levar, mas sem perdão Em olhar pra cima, eu ampliei minha expansão Ah, 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 ah Ele olha, ele é real, ele é ficção Eu sou além da maldição Ah, 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 ah Ele é real, ele é ficção Eu sou além da maldição